A investigação começou em novembro do ano passado, quando um grupo armado roubou um veículo dos Correios, que fazia entregas no bairro Rubemberta. Nós monitoramos o veículo dos infratores envolvidos e logramos êxito na captura de um desses criminosos. Posteriormente, com o avanço das investigações, nós identificamos os quatro assaltantes relacionados a esse roubo. E também conseguimos posicioná-los aí na cena de outros crimes ocorridos, outras ocorrências envolvendo assalto aos Correios, a carteiros motorizados. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão em Porto Alegre. Essa última ação foram quatro prisões preventivas e cinco buscas domiciliares. A ação da Polícia Federal, desde 2016, que já contabiliza 30 prisões preventivas e 32 mandados de busca e apreensão, justamente no enfrentamento desses crimes violentos. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha que foi desarticulada aqui em Porto Alegre não tem relação com os crimes cometidos em Canoas, mas os alvos da cidade vizinha também são investigados. Os casos em Canoas, nós seguimos as investigações ainda numa fase velada para justamente conseguir vincular o grupo criminoso que é suspeito de promover essa onda de assaltos no município. Muitos desses produtos são comercializados, outros são utilizados em proveito próprio, mas a gente segue também aprofundando a análise do material coletado para posicionar a sociedade, o paradeiro de toda essa carga que foi subtraída.